Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre furadeiras e parafusadeiras. Gente, eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de como utilizar essa ferramenta corretamente e também para fazer comparação. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Essas aqui são as ferramentas que eu tenho aqui na oficina. Ao todo são seis ferramentas contando com esse brinquedinho aqui. Então vamos começar com a primeira pergunta de uma seguidora aqui no canal que disse que abandonou o uso da parafusadeira porque ela não conseguia utilizar. Toda vez que ela ia parafusar alguma coisa, a cabeça do parafuso espanava e ela não conseguia terminar o serviço e preferia fazer tudo na mão. Bom pessoal, existem várias situações que isso pode estar acontecendo, mas eu vou falar de algumas mais comuns que realmente pode ser esse o problema. A primeira coisa que pode estar acontecendo, galera, é utilizar a parafusadeira na velocidade errada. Tem muitas pessoas que não estão se ligando nessas instruções que vêm na parafusadeira. Gente, nem todas têm essas instruções, mas a maioria possui. E você tem que prestar atenção nisso para não errar na hora de fazer o serviço. Vocês estão vendo essa numeração? Isso representa a velocidade que você vai trabalhar. Então quanto menor você colocar essa velocidade, mais devagar o parafuso vai entrar na madeira, mas também ele vai ter um certo limite. Quanto maior a velocidade que você colocar, o parafuso vai entrar mais rapidamente, só que ele pode afundar na madeira e até espanar a cabeça do parafuso. Vale lembrar também que você precisa prestar atenção nesses modos de operação. O primeiro é parafusar, o segundo é furar e o terceiro é furar com impacto. Então vamos à prática. Aqui eu vou mostrar três situações diferentes para vocês. A primeira na velocidade 1, a segunda na velocidade 21 e a terceira como é o parafuso com impacto. Vale lembrar que para você ter o melhor resultado na hora de parafusar, é necessário que você faça um pré-furo na madeira. Isso daqui vai fazer uma abertura e vai facilitar a entrada do parafuso. Ah, Fabi, posso parafusar sem fazer o pré-furo? Até pode, mas corre o risco da madeira rachar, da cabeça do parafuso espanar. Pode ser que o parafuso nem entre por conta que não tem uma direção ou até mesmo que ele se desloque dependendo dos veios da madeira e da densidade também e também pode desgastar a ponta do bit. Então por isso é muito necessário que você faça um pré-furo. Primeiro eu vou parafusar na velocidade 1. Vocês viram o que acontece quando eu coloco na velocidade 1? Quando o parafuso atinge o limite, ele não afunda na madeira. Então isso é legal para caso você queira um acabamento com o parafuso aparente. Então isso daqui é muito bacana. Se você quiser que afunde o parafuso, aí você tem que aumentar a velocidade que é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar na velocidade 21 e vou fazer a outra demonstração. Olha isso, pessoal. Parafuso afundou na madeira. Dependendo do trabalho que você for fazer, acaba não ficando esteticamente bonito. Então por isso é importante você ter esse controle de velocidade. Agora vamos para o terceiro modo de operação, que é impacto. Vocês viram que eu consegui parafusar. Até o barulho da máquina é diferente quando está nessa função. Por quê? Ela foi feita mais para você furar a parede, não para parafusar. Mas você consegue também, porém não é a opção mais apropriada. Então se você for furar qualquer tipo de peça ou parafusar, o ideal é que você use o modo correto aqui de operação. Qual dessas três situações o parafuso pode espanar? É nessa do meio aqui, gente. É essa que você tem que prestar atenção. Quanto maior a velocidade que você utilizar, mais o parafuso fica frágil a ponto de espanar a cabeça. Então por isso, todo o trabalho que você for fazer, você tem que ver a densidade da madeira e também a profundidade que você está utilizando. Outra situação que pode estar acontecendo é o bit desgastado. Olha só a diferença de uma ponteira para outra. Vocês conseguem perceber que essa de baixo, ela está até com a ponta bem mais fina que o resto. Agora essa daqui não, ela segue uniforme. Isso daqui, gente, pode ser um problema na hora de parafusar. Por quê? Porque isso daqui está muito desgastado e pode espanar a cabeça do parafuso. Vou fazer uma demonstração primeiro na velocidade 1. Olha só, pessoal, como o parafuso praticamente não entrou. E agora eu vou mudar a velocidade para saber se é a velocidade mesmo. Pessoal, o parafuso nem se mexeu, ou seja, independente da velocidade, o que está ruim é a cabeça aqui do bit, tá bom, gente? Então vocês precisam ficar de olho nisso aqui. É isso que pode estar ruim e vocês podem pensar que é a máquina ou então vocês podem pensar que não sabem utilizar a parafusadeira. Então agora eu vou trocar esse bit para ver se eu consigo parafusar lá aquele parafuso. Olha só, bit trocado, vamos ao teste. Olha isso, pessoal. Mostrando na prática para vocês que esse daqui pode ser o problema. Outra coisa que pode estar acontecendo é o sentido da inclinação da sua mão na hora de parafusar. Às vezes você pode achar que está parafusando reto, quando na verdade não. Tudo vai depender do ângulo que você está olhando. Por exemplo, aqui, para mim, a máquina está reta. Mas se eu olhar desse lado, ela pode estar inclinada para um lado ou para o outro. E isso pode desgastar a cabeça do parafuso. Vamos para mais uma demonstração. Como vocês estão vendo, o parafuso está reto. Se eu chegar com a parafusadeira aqui e colocar inclinada, vocês estão vendo que ela não está totalmente reta ao parafuso. Isso daqui, ó, pode desgastar a cabeça do parafuso. Olha só. Então vocês percebem que quando o bit não está alinhado com o parafuso, ele fica sambando aqui em cima também. Ou seja, você precisa alinhar o bit com a cabeça aqui do parafuso. E essa questão da inclinação é muito importante, não só para parafusar, como também para furar. E é por isso que muitas pessoas acabam adquirindo a furadeira de bancada, porque ela já não tem esse jogo de inclinação. Então, por exemplo, você vai fabricar um móvel em que duas peças precisam se encontrar e se encaixar perfeitamente, ou para colocar a cavilha, ou só para parafuso mesmo, você precisa que os dois furos estejam alinhados. Então, por isso, é utilizado a furadeira de bancada, ou então você precisa ter bastante prática e experiência para fazer um furo bem certinho. E ainda falando do mau uso da ferramenta, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui na oficina de uma pessoa que não sabia utilizar a ferramenta e já ia utilizar de maneira errada. Eu pedi para o meu primo colocar um suporte na parede e ele, sem intimidade com a ferramenta, já ia colocar o parafuso direto, sem furar e sem colocar a bucha. Gente, essa é uma situação que pode parecer engraçada, mas tem muitas pessoas que estão assistindo o vídeo aqui que não tem realmente essa intimidade, nem com a ferramenta, nem com a marcenaria e nem com trabalhos que você pode fazer dentro de casa. E é por isso que a nossa missão aqui no canal é ensinar, é levar o conhecimento a todos, porque vocês precisam ter o conhecimento básico mesmo que vocês não precisem. E aí vem um ditado que eu sempre gosto de dizer, que é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. E agora que eu já falei um pouco sobre o mau uso da ferramenta, vamos fazer a comparação entre elas para vocês entenderem como funciona antes de escolher a sua paracusadeira. Vou começar falando de voltagem. Já começo com 4.8 volts, 12 volts, 12 volts, 18 volts, 21 e 21 volts. E qual dessas aqui é a melhor? De acordo com a minha experiência, 21 volts é melhor. Porém, essa daqui de 12 volts é essa e não é essa. Essa daqui já atende muito bem. Porque essa daqui se torna melhor do que essa em relação a desempenho. Porque, pessoal, essa daqui, apesar das duas serem 12 volts, essa daqui possui um controle de velocidade aqui em cima. Quando você movimenta esse botão aqui, a velocidade de rotação da máquina fica mais rápida. Essa daqui, vocês percebam que não tem esse controle. Então, essa daqui, apesar de ter a mesma voltagem, eu não consigo uma velocidade maior. Por isso que essa se torna melhor. Inclusive, essa já é uma dica aí para vocês que vão garantir a sua primeira paracusadeira. Já escolha uma paracusadeira, mesmo que seja 12 volts, que tenha esse controle aqui de torque para deixar a paracusadeira mais resistente com uma velocidade mais rápida de rotação. E olha só uma coisa interessante para vocês ficarem ligadinhos antes de comprar a sua ferramenta. Existe a furadeira, a paracusadeira, a furadeira paracusadeira com impacto e a mesma sem impacto. E essa daqui, que é somente paracusadeira de impacto. Como eu falei no vídeo passado sobre as ferramentas básicas, eu não considero a furadeira como ferramenta básica. Por quê? Porque essa daqui já junta a função da furadeira e a função da paracusadeira, todas em uma única ferramenta. Então, com essa ferramenta aqui, você consegue furar madeira, furar metal, furar parede, consegue parafusar e também consegue ter a função de impacto. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que todo mundo deveria ter. E só a nível de curiosidade, essa parafusadeira aqui de impacto é mais utilizada para trabalhos mecânicos. Então, pessoal, já vou finalizando o vídeo por aqui falando que essa daqui é uma ferramenta para quem está iniciando, para quem é avançado para você que não quer montar a oficina, mas gosta de fazer aqueles pequenos reparos em casa, essa daqui é a ferramenta ideal. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida relacionada à furadeira, parafusadeira, coloque aqui nos comentários ou então, se vocês querem ver alguma outra ferramenta que eu tenho aqui na oficina, querem tirar dúvidas, também coloque aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo bem especial para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. com mais dicas legais. Tchau, tchau!